Prepara o quadril Abriu Abriu Solta o quadril Solta o quadril Solta o quadril O quadril vai ser rápido, devagar e devagar Abriu o braço Devagar Mais uma vez Devagar Direto Desenha Subiu Pega a esquerda frente Ombro Desenha Subiu Lá atrás Subiu Braço Mexe Mexe Subiu Fechou Desceu Quadril Devagar Mais uma vez Devagar Subiu Devagar Subiu a mão direito Desenha 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 Continua Desenha 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 Subiu Parou Fecha Desenha 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 De frente. De frente. Abri o braço. De frente. Abri o braço. Lembra do joelho? Vai ser agora. Mexe, mexe, mexe. Jogou, sobe, 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 sobe. Devagar. Dois. 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 Alho, abrindo a ombro. Tá amigada mesmo. Espira em cima do unfamiliar. Vem, sobeu, eleva, foi para trás, vem, vai e volta. Sobra, vai e volta. Prepara, sobra, vai e volta. Vem, sobe, eleva, foi para trás, vem, vai e volta.